Então pessoal, vou ensinar como você tá ganhando mais um item, mapa na descrição, vocês vão começar aqui Galera, é o seguinte, eu já fiz aqui as missões, mas eu vou explicar pra vocês, beleza? Eu acabei explicando, mas nem eu entendi o que eu expliquei, então vou tá explicando de novo Vocês vão começar aqui nesse mapa, aqui galera, vocês vão tá coletando bastante desses egg aqui E vocês vão ter que coletar também, é, coelho de chocolate, 25 coelho de chocolate Ó o seguinte galera, aqui vocês vão ficar coletando até completar 6 conquistas aqui No total são 10, mas só aqui fora vocês vão coletar 6 conquistas, só coletando os egg e os coelhos de chocolate Vamos ver se eu consigo encontrar os coelhos de chocolate que eu vou mostrar pra vocês, quer ver? É só você tá andando aqui ó, é esses coelhos de chocolate aqui galera, que vocês tem que coletar, tá vendo ó Vem aqui ó, tá vendo? Esses coelhos de chocolate, vocês tem que coletar 25 coelhos de chocolate e bastante desse egg Aí depois que vocês conseguirem 6 conquistas só fazendo isso, é, GG, aí vocês vão precisar fazer mais isso Depois vocês, é, quando inventaram encher, vocês já vão clicar aqui e você vai tá escolhendo um desses amarelos que aparecer pra vocês Que você já vai tá ganhando mais uma no totalizando 7 conquistas aqui Depois disso galera, vocês vão vir aqui ó, certo? E vão vir aqui, é, em patch E aqui em patch galera, vocês vão vir nessa opção aqui ó, é, deixa eu tirar aqui, isso aqui ó, vocês vão ter que escolher esse egg aqui ó, tá vendo? Que eu tô marcando aqui com o mouse, eu não vou falar porque eu nem sei o que tá escrito aí, mas tem que escolher essa opção aqui ó E vocês vão ter que, é, ganhar 10 egg no total, certo? 10 patch no total, é só você clicar aqui e vocês vão ter que roletar aqui 10 egg, certo? Depois que você roletar os 10 egg galera, vocês já podem sair e você já vai tá ganhando aqui mais 2 conquistas, beleza? Eu já peguei e a última conquista galera, é muito simples, depois que você coletar só vai faltar 1 conquista, certo? Aí vocês vêm aqui ó, tá vendo ó, vocês vão vir aqui nessa lista aqui onde eu tô mostrando com o mouse Vocês vão, vai vir aqui, vai ter 2 pra vocês, vocês já podem tá coletando os 2, se você fazer nesse processo que eu tiver feito Aí depois você vai tá terminando aqui, tá vendo ó, depois que você terminar, você clica aqui e você tá ganhando aí o egg Espero que vocês tenham entendido tá galera, porque eu fiz da primeira vez e eu não consegui entender muito bem, tá certo? Vou explicar bem rapidinho, quando você entrar no mapa, vocês tem que coletar 25 coelhos de chocolate desse e bastante desses egg Aqui fora você vai coletar 6 conquistas, beleza? Aqui nessa lista Depois que eu coletar 6 conquistas, vocês vão vir vender, vão escolher o amarelinho, aí vai dar 7 conquistas, beleza? Depois vocês vão vir aqui, vai vir pet, rodar 10 pets e você vai tá ganhando aí também mais uma conquista Depois você vem aqui nessa lista e pega os 2 que você ganhou Depois no final é só vem clicar nessa lista aqui e receber o seu prêmio, beleza? Espero que eu tenha entendido, muito simples é fácil Lembrando galera, deixa o like, se inscreva no canal e o mapa tá na descrição, beleza?